O enxoval é o primeiro item que vai dar a cara do quarto do seu bebê. E nada como um boas-vindas com todo o carinho e proteção que a sua filhota merece. Pra você que tá esperando uma menina, esse enxoval de berço casa e conforto é uma delicadeza. Já imaginou como o berço da sua princesa vai ficar ainda mais gracioso com esse enxoval de elefantinho? O que são essas flores divertidas e esse elefante roxo, gente? Um mimo só! Com certeza vão deixar o quarto dela mais alegre e harmonioso. O enxoval vem completinho, tudo para deixar a sua bebê quentinha e protegida como tem que ser. São nove peças, todas produzidas em 100% algodão percal 200 fios. Dá só uma olhada. Ele vem com dois lençóis de estampas diferentes, um com elástico e outro que vem por cima. Um travesseirinho, edredom dupla face, quatro protetores acolchoados para as laterais do berço e um trocador. É muito bom ver a sua princesinha bem, totalmente aconchegada no berço. Dá uma paz, não é verdade? Investir no bem-estar da sua bebê não tem preço.